Participais, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para o nosso programa Gente Legal. Esse programa especial com um tema voltado totalmente para a juventude, a igreja e a sua juventude. Estamos aqui hoje com a liderança do Ministério de Jovens da Igreja de Cristo, onde foi intitulado um tema central para essa juventude, Open Church. E a ideia é Igreja Aberta. E todas as vezes que acontece a reunião dos jovens, cada líder escolhe um tema para trabalhar com a juventude. Estou aqui com a Jordana e quero abordar com ela o tema que eles escolheram para a celebração que aconteceu nesse mês de junho na Igreja de Cristo em Goianira, que foi Luz do Mundo. Qual o objetivo desse tema, Jordana? O objetivo foi mostrar que nós somos a luz do mundo e todos podem entrar na nossa igreja e ser a luz conosco. Então, com esse evento, Luz do Mundo, a gente resgatou muitas vidas, as pessoas que realmente precisavam, os jovens que realmente precisavam. Você até estava me compartilhando aqui que tem um jovem lá que ficou conhecido como Open Church. Como assim? É porque ele gostou tanto, ele falou que era tão diferente que ele ia em tudo, ele ia participar de tudo. Então, agora ele vai na célula, ele vai no culto e não falta nada. Você pode acompanhar aí agora algumas imagens desse Open Church com o tema Luz do Mundo. Você acabou de acompanhar aí como funciona o nosso Open Church, a alegria dessa juventude toda envolvida dentro da igreja. Estou aqui com a Lídia, que é uma das líderes que teve como escolha esse nome Open Church, que significa igreja aberta. Lídia, qual que é realmente o que foi gerado no coração de vocês para a escolha desse nome para o Ministério de Jovens da igreja? Quando nós estávamos pensando em um nome para esse ministério, nós estávamos pensando em como fazer da igreja uma igreja mais acessível para todos os jovens e aí conversamos e formamos esse nome Open Church para que os jovens se sintam à vontade, que a igreja verdadeiramente esteja aberta a todos os jovens, independente da sua raça, independente do seu nível social, do seu estilo. O que nós queremos é que os jovens sintam à vontade e conheçam esse Jesus maravilhoso que nós conhecemos. Vocês têm percebido aí, nesse trabalho feito com os jovens, têm alcançado vida, jovens têm convertido? Sim, na nossa igreja nós temos alguns jovens que se converteram através do Open Church. Eu tenho um exemplo a Sabrina, que é uma ótima menina, hoje está congregando todas as células, está no Ministério de Coreografia e se melhorou muito, passou pelo encontro, que foi um evento que a gente teve mês passado e foi uma bênção e eu tenho ela assim como inspiração e meu coração cada vez se enche de alegria a ver que o Ministério está trazendo frutos e frutos que estão tendo vidas transformadas e isso é muito gratificante. Lembrando que no dia 15 agora de junho vai ter o Open Church na Igreja de Cristo, mansões goianas e você jovem não pode ficar de fora desse evento, terá o tema Neon e nós teremos também a presença do Fanuel Palácio de São Paulo, que vai estar ministrando um louvor poderoso. Open Church, igreja aberta, você não pode ficar de fora, vem para cá, será abençoado pelo Senhor Jesus, uma juventude forte. Esse é o nosso lema. O que é o nosso lema, o que é o nosso lema, o que é o nosso lema. Toda celebração do Open Church tem um tema que é trabalhado. Eu estou aqui com a Angélica e a Angélica escolheu um tema muito interessante que é La Casa de Juice. Qual foi o objetivo desse tema, Angélica? Bom, a gente na verdade teve como principal objetivo mostrar que a igreja é como se fosse uma casa forte, que é justamente o tema, né? A gente buscou ser o centro das atenções naquele mês, que era justamente a série La Casa de Papel. E lá mostra, conta um pouco que é um cofre, como se fosse um banco e a gente quis trazer isso para a igreja, como as vidas que estavam entrando ali dentro de uma casa forte, realmente edificada no Senhor. Que tudo que entrasse ali, o principal objetivo era que Deus fizesse presente na vida daqueles jovens. Bom, nós buscamos atingir alguns jovens. A gente já tinha alguns jovens em mente. Inclusive, a gente conseguiu ganhar um grupo de jovens através do La Casa de Juice, que foi abordado literalmente temático, né? Teve todo um teatro, teve uma pegada jovem para incentivar essas pessoas, esse público alvo, que é os jovens, a estar vindo para a igreja. Então a gente percebe que o Open Church não tem sido só uma reunião de jovens. Tem um objetivo que é alcançar vidas, levar a salvação, mostrar para toda a juventude que Jesus ama, independente de cor, raça, de qual forma que você pensa, mas que Jesus pode entrar nessa vida e mudar a história de vida. Quero mais uma vez convidar você para o dia 15 de junho, aqui na Igreja de Cristo, Mansões Goianas, onde vai acontecer o Open Church com o tema Neon. Vai ser poderoso o que Deus vai fazer nesse lugar. Vem para cá, dia 15, Open Church.